Depois de uma importante vitória do Friamundo na Camacha, o Friamundo recebeu o Suzense e venceu por 1 a 0, um jogo em que o Suzense se limitou a defender, tentando de novo o empate, resultado obtido na primeira volta. Friamundo entrou agressivo, tentando resolver o jogo rapidamente. As oportunidades foram surgindo, contudo iria surgir o homem do jogo, o guarda-redes Isaac do Suzense, o homem que irá brilhar durante toda a partida, adiando ao máximo o gol do Friamundo e evitando uma vitória por números bem diferentes. Friamundo não conseguia inaugurar o marcador e, incrívelmente, poderia ter sido o Suzense, à passagem do último quarto de hora, a levar uma bela aposta, quase marcando, quase fazendo a surpresa em Friamundo. Aqui foi vez de reino, mas grande defesa de Isaac, mais uma, por uma tarde, um morado para o guarda-redes do Suzense. A segunda parte trouxe um Friamundo ainda mais atacante e um Suzense ainda mais defensivo, contudo, a muralha do Suzense haveria de cair no minuto 7, através do jovem Monteiro. O jovem defesa sendo formado em Friamundo, fazendo um belo gol e abrindo finalmente o marcador, fazendo 1 a 0 para o Friamundo. O Friamundo tentou ainda fazer o 2 a 0, contudo, não conseguiu. Os resultados mantêm-se, 1 a 0 para o Friamundo. Próximo domingo, o Friamundo recebe em casa o Salveu 08, o atual terceiro classificado, naquele que será um jogo muito importante para o Friamundo. Próximo domingo, o Friamundo tentou-se, 1 a 0 para 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 o Friam